Olá, bom, estamos aqui mais uma aula de princípio de comunicação, né? Sou o professor Diego Fiore, que está o meu contato, o foco agora é o I3E 802.16. Bom, então a disciplina falou de diversos temas aí, né? Então vamos focar agora no I3E 802.16, teve a aula 802.11 em todas as suas vertentes e variações. Então vamos comentar um pouquinho desse padrão aqui chamado IMAX. Bom, redes pessoais próximas ao corpo, menor que 10 metros, padrão I3E 802.15, tem 802.15.4 que não está aqui, que é o ZigBee também, né? Que é o PAM. Depois a LAN, são as redes locais, né? Redes indoor ou outdoor locais. E o próximo ponto aqui são as MANs, as redes metropolitanas. A rede metropolitana, idealmente, ela não expande a área fora da área de uma cidade específica. Ela pode linkar áreas industriais, rurais, mas o ponto de vista é que tem uma limitação ali dentro de um ponto geográfico denominado cidade, né? Agora se eu vou falar estado, vou falar uma região bem maior, toda a parte de uma rodovia, aí no caso é o UAM, tá? Essa é a limitação entre um processo e o outro em 3.182.16. Bom, vamos pegar um exemplo aqui de uma cidade digital, né? Utilizando esse exemplo que eu peguei da Alvário, né? Alvário é uma empresa internacional, é israelense, que fabricava rádios nesse padrão, foi líder mundial há um certo tempo na fabricação desse tipo de rádios, o IMEX. Bom, qual que é a ideia de você trabalhar com uma cidade digital? Cidade digital é um ponto, seria um mecanismo ali de uma rede, num nível um pouquinho mais alto de hierarquia, que tem a capacidade de linkar todas as instâncias públicas ou privadas, mas que eu consiga trabalhar uma comunicação full time. No caso, por exemplo, seria como se eu tivesse um SAMU da vida, como tem aqui no Brasil, mas se tivesse um hospital ligado, as ambulâncias estão em tempo real andando. Então, por exemplo, o SAMU tem uma câmera lá, local, que se tiver algum problema lá dentro de um atendimento diretamente a um paciente lá, pelo atendimento de emergência ou urgência, eu não tenho a especialidade dentro do SAMU, daquela ambulância, mas eu posso associar um médico que esteja dentro de uma central, de um hospital, e falar, olha, o que eu faço aqui, o que está acontecendo? Olha, esse caso aqui já vamos direcionar para o hospital tal, o hospital tal já recebe a informação, já está esperando já aquela cirurgia, como vai chegar aquele paciente. Então, é todo um mecanismo vivo ali, que você, a informação flui de forma online, full time, né? Então, a mesma coisa com outros tipos de serviço, como por exemplo, delegacias de polícia, como por exemplo, bombeiros, né? Então, teve uma ocorrência aqui lá de pegar fogo num prédio, legal, está vindo o bombeiro, mas em tempo real a estação já sabe onde estão as viaturas, né? Vamos chamar mais, uma contingência. Carro de polícia, teve uma ocorrência numa posição, legal, quem está mais próximo? Hoje você tem baseado em 4G, né? Porque tem um celular do policial que está lá, ou um mecanismo que tem um SIM card 4G. Mas a ideia do IMAX, que veio um pouquinho antes desse padrão 4G, era você ter equipamentos num padrão específico de comunicação pública também, ISME, né? Industrial Scientific Medical, que tem a capacidade de comunicar dentro de toda a estrutura. Também redes Mesh, que eu vou falar mais à frente o que é, né? E ter essa capacidade de link tanto híbrido como Wi-Fi, mas ligado também ao IMAX. Esse é o conceito de uma cidade digital. No Brasil, as cidades digitais apareceram muito, ali em 2004, 2005, até 2013, 2014, onde você teria, até, próximo dos eventos aí, Olimpíada e Copa do Mundo, né? Que aí depois chegou forte o 4G no Brasil, né? Antes disso a gente não tinha o 4G. Então, trabalhavam-se muito essas questões públicas, né? Então, era a prefeitura que comprava esse tipo de serviço, teve um padrão, até na época, o PEMAT, né? Que é um programa de melhoria da administração pública. E aí o pessoal adquiriu muito esses tipos de equipamento, né? E esses equipamentos eram colocados lá na escola. Então, beleza, a escola tem um link direto com uma central, a internet vinha no modo aéreo, né? Não cabeado, fibrado, na época era mais aéreo. E aí, assim por diante, né? Você tinha acesso tanto ao posto de saúde, na área básica de saúde, a creche, a escola, aquele posto lá na área rural que precisava de internet, não tinha como mandar, eu mandava via IMAX, né? Então, é sempre uma ideia híbrida de uma rede full-time que integra todos os mecanismos públicos, né? No caso, a aplicação no Brasil foi muito pública, tem aplicações privadas, mas no Brasil muito utilizado publicamente por prefeituras, governo, instituições ligadas ao governo, tá? Esse aqui é um exemplo interessante do que a Alvarian trouxe como um estudo de caso aí, um diagrama bem geral do que seria uma aplicação do uso híbrido, do Wi-Fi com IMAX. E também, eu não falei, mas a questão de vigilância também, vigilância pública, né? Foi muito atrelado a esse tipo de equipamento. Então, você tem centrais de comunicação que têm antenas específicas. Em IMAX, é diferente das antenas que são utilizadas em Wi-Fi, eu vou explicar. Então, essas antenas, elas têm todos os tipos de configuração diferentes para você ter centrais, pontos de acesso, que a gente vai chamar aí de ou repetidoras ou bases, né? E essas bases repetidoras que vão estar associando dentro da sua estrutura os hosts, né? Que podem ser fixos ou móveis. Essa é uma grande diferença do IMAX, né? Tem dois padrões, o IMAX nomádico, que é fixo, então tem lá uma escola. A escola não vai sair correndo, tá lá a antena. É claro que eu varia lá a antena balançando o telhado com a ventania, beleza? Mas a escola não vai sair correndo. Agora, uma viatura de polícia, uma viatura aqui de bombeiro, uma ambulância, está andando. Então, aí tem um padrão I-3802, 16 móvel, mobile, né? No Brasil, se aplicou muito o nomádico, né? O mobile, quando chegou o mobile, estava a especificação correta na Anatel, aí chegou o 4G, né? Com a Copa do Mundo, todos os sites foram feitos ali, né? Regiões próximas a estádio, primeiro nas cidades-sedes da Copa e depois expandiu para todas as outras regiões pós-eventos esportivos aí 2014, né? 2016, Olimpíada e Copa. Então, uma das ideias é você ter áreas de zonas Wi-Fi em redes separadas. A segurança é bem interessante, você consegue separar bem isso, né? O padrão do rádio, o IMAX, é ser bridge. Ele não faz nada de rede, network. Ele faz só como se fosse um access point, ele passa a informação para frente e fica gerenciando quem vem e quem vai, tá? Ele não é um router Wi-Fi, ou o IMAX, né? Ele é bridge. Então, aqui dá para ver o parque, tá? O acesso. E também uma coisa interessante que veio, veio com o IMAX, né? Com muito de pesquisa de indústria mesmo, forte, e que gerou uma mudança no Wi-Fi, é interessante, né? Porque você vê a rede metropolitana, ela forçando uma mudança na rede LAN, né? Que foi o que aconteceu nesse cenário aí com as redes Wi-Fi e o IMAX com comitantes, né? Então, por exemplo, como você tem lá os publics, parques lá, tal, na Europa, nos Estados Unidos, e você conseguiu ter uma convergência numa tecnologia de Wi-MAX, né? Que aplicou o seu Wi-Fi, isso foi bem legal. O que é o MESH, né? MESH é o seguinte, hoje em dia você tem no padrão I3-802-11N, rádios possíveis, não, N, no AC, no AC é mais utilizado. O N começou, no AC foi mais consolidado, né? A utilização de MESH. O que é o MESH? MESH é o seguinte, eu estou aqui conectado com o meu celular, tá? Num corredor aqui da faculdade. Beleza, estou na faculdade com o meu celular. Estou andando. Eu estou distanciando do meu host lá, do meu router lá atrás, tá? Meu router lá atrás está perdendo o sinal para mim. E eu estou codificando aqui, andando, 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 andando. Pronto, desassociei com o que eu estava lá atrás. Só que aqui, via MESH, eu já estou vendo o próximo roteador, que é o mesmo ACSID. Então, meu celular, automaticamente, sem eu perceber, sem cair um download, por exemplo, eu associo um novo router, um novo access point. Isso é MESH. Eu tenho a capacidade, por exemplo, de uma ambulância que está ligada, linkada a essa estação, em tempo real, essa estação vai avisando essa que está distanciando, e esse cara, a hora que desassocia desse, já está pronto para associar com o próximo. Sem cair, por exemplo, um download, um up de vídeo, etc. Isso é fantástico, né? Porque não adiantava eu fazer como antigamente, eu tenho lá meu celular, caía, conexão, tem que voltar para lá para terminar o download. Não. Isso aí já é transparente ao usuário. Isso foi uma tecnologia fantástica, né? Que hoje em dia, no padrão AC aí, já se consolidou. Mas veio dessa ideia do IMAX, da digital Wi-Fi. Então, aplicações do IMAX, né? Seria a utilização, por exemplo, internets-cafés, em áreas remotas, em parques ou área industrial. Comunicação VoIP, com redes privadas, como eu falei, serviços de emergência, logística, envio de vídeos em tempo real para monitoramento público, né? Parte de voz em área rural, monitoramento de estações de óleo, petróleo, gás, mineração. Parte do governo, que foi o que no Brasil foi mais foco. Verificação de parte de video surveillance, por exemplo, em shoppings, né? E diversas outras utilidades que foram utilizadas sempre com a tecnologia IMAX associada ao Wi-Fi. Bom, aqui está alguns exemplos, né? Trabalhei um pouco com isso. O IMAX, na verdade, você não consegue trabalhar tanto com área indoor, assim, é sempre outdoor, né? Então, você tem sempre ligado a uma base, o IMAX, uma repetidora, a área de ERB, né? Então, isso aqui é uma estação radiobase, uma típica estação radiobase. E nessa estação radiobase, geralmente mantida, aí não sei, no meio público ou privado, você tem que ter diversos tipos de antenas, em frequências e potências diferentes. Então, você tem que habilitar o seu equipamento a uma distância, né? Que não vai entrar interferência, principalmente interferência de física, interferência de eletromagnética entre os outros equipamentos. E aí você tem que estudar esses posicionamentos. Um projeto como esse depende, né? De um estudo que você faz do ambiente e do posicionamento como se fosse um projeto de engenharia. E aí é um projeto de engenharia. Então, você faz o site survey, também você faz um projeto de verificação de pontos, se tem visada, se não tem visada, né? E aí habilita todos os tipos de instalação de equipamento, encomenda a estação radiobase, verificação de ponto de link, né? Lembrando, né, que você tem normas para trabalhar em altura, né? No caso, a NR35. Então, aqui, você sempre, por exemplo, faz o projeto. Eu vou mostrar o projeto, ele é simulado, né? Com softwares específicos. E depois, você também tem que, em loco, verificar se o que você colocou no projeto, né? É exatamente o que consta com a realidade. Por que eu falo isso? Por experiência própria, né? Então, pega aqui uma cidade como essa, você projeta tudo lindo, maravilhoso lá, simulado em software, né? Beleza. Aí você vai instalar. Aí você sobe na Herb, começa a olhar. Ah, você já viu uma chuvinha aqui, mas, bom, enfim. Aí você olha aqui, bem na onde tem lá a estação lá da polícia, tem uma criança aqui, que é um prédio que você não tinha visto. E esse prédio está bem atrás aqui, a estação da polícia. E aí, o que você faz? É o delegacia. Aí você, puta, eu não pensei nisso, né? Então, aí você já está mais na etapa de projeto, né? Você está na etapa de implantação. Como eu resolvo isso? Isso é tão comum em OIMEX, porque você está falando de rede metropolitana, você não está mais falando de rede indoor, né? Que, geralmente, já pensando nessas etapas de projeto, a gente tenta minimizar esse tipo de risco. A cidade também muda. Você não vai chegar lá e falar, ó, não pode construir um prédio aqui porque tem um bombeiro e eu não tenho que linkar aqui. Não, não existe isso. Ninguém vai consultar uma entidade na hora de construir um prédio. Vai chegar lá, a empreiteira, o construtor, ele vai crescer o prédio e isso tem que se vire, né? Então, você tem que pensar na cidade como se fosse algo pronto para crescer, que seja algo que vai mudar nos anos, né? Um ambiente de telecomunicação desse é bem complexo. Você já tem que pensar ele previamente para ele ser mutante mesmo, para ele alterar, para se atualizar. Então, não necessariamente um rádio que você vai instalar a vida inteira, ele vai ficar linkado, por exemplo, na mesma base. Você tem que pensar o projeto de forma que a cidade cresça e você se adapte. Então, para criar tudo isso, aqui eu coloquei umas etapas de projeto, né? Não somente ligada à parte de comunicação, né? Que é a parte da disciplina, mas pensando também nos pontos de vista aí, ligando as outras disciplinas do curso, aí como redes e por aí vai. Então, o site survey é aquele levantamento de frequência. Você vai ver quem está trabalhando o quê, se é ISME, quais são as potências, os equipamentos, os SCIDs, as empresas, né? Levanta tudo isso. A etapa de projeto é essas questões que eu falei anteriormente das cidades, né? Para você limitar e determinar a compra de equipamento. Na etapa de projeto, não adianta ficar em laboratório, não. Tem que ir para campo. Tem que olhar, tem que avaliar, tem que subir em herbe, tem que ver os pontos, tem que avaliar como que está a sua estrutura. Será que eu não tenho interferência em certo ponto? Muita gente faz site survey em um ponto só, não. A cidade é enorme, você tem que pegar, faça aqui, repita aqui, faz em outro ponto. Isso é uma equipe de campo que tem que fazer, né? Na etapa de search site survey de uma cidade de 100 mil habitantes, demora 20 dias, se for ver, fazer corretamente. Você tem que ir lá, elege lá uns 4, 5 pontos. Áreas de sombra, vai lá na baixada, verifica, vai na parte alta, verifica as possibilidades de cidade em relação a morros, como que são os bairros mais periféricos, onde você vai ter que colocar o link mais para concentrar as bases. Você tem que conhecer a cidade. Mas antes de você chegar lá, a cidade é sempre igual o projeto e colocar lá toque de caixa. Não existe isso em 800 e 2,16. Você tem que estudar a cidade, ver as necessidades, onde vão ter os bairros com mais pontos e aí avaliar seu projeto. Aí a comunicação tem que atender a necessidade do cliente, não você empurrar alguma coisa via comunicação. O princípio de telecomunicações. Aí você vai comprar os equipamentos específicos, vai encomendar até chegar. Depois tem que executar toda uma infra, compra de base, herbe, etc. Instalar as bases, instalar os clientes, balancear a carga. Em YMAX é importante balancear a carga do seu setor. Eu vou falar um pouquinho disso. Ele tem o throughput variável, você configura como se você fosse um provedor de internet. Você determina quem utiliza quanto. E principalmente uma coisa que ninguém leva em consideração, que é o QS, qualidade de serviço. Depois determinar os serviços, servidores, segurança, se vai ter um gateway, monitoramento. E também manutenção é fundamental no tipo de comunicação disso. Eu brinco que uma cidade digital com o padrão de 2,16 é um organismo vivo. Tem que estar o tempo todo monitorando, analisando, verificando. É fundamental o monitoramento. Então o site survey, que é aquela etapa inicial, basicamente o que você faz? Existem ferramentas, por exemplo, o SRTM da NASA, é uma base aberta. Você consegue pegar a geografia com um ponto de 90 metros do mundo todo. Foi levantado pela NASA, isso é aberto. Você vai lá, baixa o SRTM da sua região, pega a coordenada geográfica, entra lá na base. Tem alguns softwares como o GlobalMaper, por exemplo, que baixam automático. Você delimita um quadrante, fala, olha, essa aqui é a minha cidade. Põe uma região maior, quero o SRTM da NASA, Shutter Radar Topographic Map do mundo, daquela região. Beleza. Você pega e baixa. Isso aqui vai gerar um gráfico, todo um ponto de acesso com 90 metros de precisão. Então você pode, é 90 metros? Sim, para cima e para baixo. Tem variação de 180, mas fazer o quê? É o que você tem. Você não vai medir, pedir um cara da geodésico para medir a grimensura de uma cidade inteira. Então é o que você tem, o norte é esse. Aí, aqui um exemplo que eu fiz, por exemplo, peguei lá uma cidade específica, X, aí você começa a trabalhar em imagens de satélite free. Landsat, por exemplo, é um satélite free. Você vai lá, busca no INPE, ou o próprio GlobalMaper puxa, e tem outros também, aquele chinês lá, Sibers, que é brasileiro, chinês. Pô, professor, não tem precisão de nada. Beleza, é o que você tem, cara. Pega lá, um landsat, coloca aqui, faz o referenciamento geográfico dos pontos, linka, joga como um layer a mais. Beleza. Professor, não enxergo nada, eu não sei onde está a escola tal. Cara, você vai ter que ir a campo, ou pegar no Google Maps, a escola tal. Beleza. Está lá o ponto geográfico, latitude e longitude, pega o ponto lá, ou pega lá com o Google Maps, ou em campo mesmo, com o Garmin, um coletor, se você quiser precisão, eu sempre uso o Garmin, porque eu acho que o GPS de mão, independentemente do celular, o cara tem a galera usar PP, ver qual que é a coordenada aproximada, o Garmin te dá precisão, né? Então, tem a precisão também, não só a precisão pontual, mas a precisão de altitude, né? Altitude em relação ao nível do mar, altura em relação ao nível do solo, né? Isso te auxilia muito, né? Numa ferramenta de projeto. Então, vai para campo e pegue a coordenada do coletor, se puder. E aí, você vai trazendo os pontos e vai marcando. Além disso, né? Algum desse caso aqui, eu posso também pegar imagens de Google Earth e tentar recortar e colocar aqui para ver as regiões dentro da cidade, né? É importante ver essa questão de visada, né? No mapa georreferenciado, vai te dar isso aqui, ó. Então, aqui é uma cidade, né? Tem a região de rio, perceba aqui o relevo, o rio passa aqui atrás, né? Eu tenho um mar de morro aqui. E aqui, esses pontos são justamente os pontos que eu vou ter que linkar com uma estrutura telecom. Ah, legal. Aqui é uma escola. Ah, legal. Aqui é um posto de saúde. Ah, legal. Aqui é uma área rural. Ah, ali é um outro posto de saúde. E por aí vai. Mas se você... Onde eu vou colocar a minha ERB, minha estação rádio base? Aqui? Ali? Por exemplo, olha esse ponto aqui vermelho. Se eu colocar uma base aqui, será que eu consigo chegar nele? Às vezes nem colocando aqui, né? Eu vou ter que tentar... Esse é um obstáculo importante para mim. Às vezes eu vou ter que repetir o sinal para cá a partir desse ponto. Tá? Então, é isso que você tem que avaliar. Pô, quanto que eu vou gastar? Eu não sei. Tem que ter um projeto. Será que eu vou saber repetir daqui para cá? Isso aqui cresce. Ah, daqui a pouco surge uma outra escola. Né? Então, é um projeto com um certo... É complexo, né? A criação. E ele é vivo. É o tempo todo sendo atualizado. Em prefeitura é muito comum utilizar caixas d'água, né? Então, esses pontos azuis aqui são o mapeamento de caixas d'água. Do serviço de água deles, lá da cidade que você for. E aí você mapeia, porque já são regiões que têm uma infraestrutura alta para você colocar uma herbe. E aí ganha-se em valor também, porque já está lá, concreto. Você só coloca em cima uma outra herbezinha. Aqui é um exemplo de um rádio link, uma ferramenta que eu utilizo. Então, você pega um ponto que é a sua base, coloca lá a coordenada geográfica. E depois você pega lá a sua coordenada do seu cliente. E aí você faz a verificação de visada. Agora, é importante você verificar essa área branca, que se chama zona de Fresnel. Em YMAX você tem a zona de Fresnel. Isso a gente vai explicar na disciplina o cálculo da zona de Fresnel, que gera uma elipse. Um elipsoide, uma elipse. E aí essa zona de Fresnel linca também. Não tão bem quanto o ponto central, mas o raio YMAX é abaulado, ele não é um raio fixo. Então, você consegue, a partir de um ponto, linkar pelo abalamento da elipse. Então, é legal isso. Isso é uma coisa que você... O nego fala, pô, isso parece demoníaco. Eu estou aqui, tem um prédio na minha frente, eu não consigo enxergar a base. É N-LOS. O que é LOS e N-LOS? LOS é quando eu pego um binóculo e enxergo lá o ponto da minha erbe. Olha, estou enxergando. Ou seja, eu tenho visada, eu enxergo aquele ponto. N-LOS é quando eu pego um binóculo e não enxergo, não consigo, porque tem um obstáculo à frente. Mas com o YMAX, mesmo dependendo do caso, se eu tiver um obstáculo aqui, e esse obstáculo for menor, por exemplo, da zona de Fresnel, eu linco. Então, você fala, meu, como é que funciona isso? Pô, que louco. Você pega, coloca lá o seu cliente, mira para um lugar que você sabe onde está a base, mas você não enxerga ela e o rádio linca, baseado nessa zona de Fresnel. É claro que a zona de Fresnel não é milagrosa, ela tem um limiar ali, mais ou menos 10%, 12% em relação ao ponto central. Quanto mais distante, dependendo da questão, você tem um ponto mais focado. Se é uma região mais próxima, você pode ter um pouquinho de abertura de Fresnel. Isso é muito louco, porque você pode configurar na antena da base. Pode abrir e fechar a Fresnel de acordo com o tipo de antena que você coloca lá. É fantástico. Isso é uma possibilidade que você tem em uma rede bem estruturada, como a rede YMAX. E aí, é claro, mas dependendo da situação, você tem vários prédios aqui, é claro que você não vai chegar o sinal lá. Então, não adianta você pegar daqui, você tem que pegar daqui, de outro ponto. É isso que você tem que estudar ponto a ponto, criando modelos. Coloca a antena, quanto está de altura? Lembrando que a altura é em relação ao nível solo. Altitude em relação ao nível do mar. Então, coloco lá, tanto? 25 metros. Quanto está a minha base, meu cliente? 15 metros. Beleza, aplico. Quanto que é a potência em DBI e chão? Base chão, SNR. Tanto? Eu acho que é tanto. Aqui é tudo chute, projeto é chute. Aí você coloca a frequência e vê quanto que é o seu fresnel, o nível dele, para ver se dá para linkar ou não. E aí, não adianta, milagre, né? Aqui é um exemplo de um line of sight no GlobalMaper, que é aquele software que eu comentei, né? Então, eu tenho aqui um ponto, tenho aqui minha base. Eu gero aqui esse ponto e eu vou ver todo o relevo até chegar aqui. Perceba que para chegar nesse ponto, eu tenho um ponto de inflexão aqui, ó. Não, aqui eu tenho visada loss, né? Mas um ponto de inflexão aqui no alto, porque eu tenho uma área alta e uma área relativamente alta. Pensando aqui em altitude, nível do mar. Então, eu tenho uma variação de 2,7 metros de visibilidade, que é ali que vai passar o meu sinal. Você tem que planejar isso ponto a ponto. É um trampo bem legal, ou não. Então, aqui a zona de Fresnel, aí a variação, né? Você tem 60% para 20,20, né? Que nem eu falei. Isso em modelos ideais, tá? Mas, consideravelmente, eu levo sempre em consideração o fator do rádio. Então, no caso que eu trabalhava com alvário, 12, né? 13% a mais. Esse é um modelo teórico. Você tem minha base station, sua ERB. E aí você tem o seu CPE, que é o ponto de conexão. E aí, no meio, às vezes você tem problemas de visada obstruída, mas você coloca via Fresnel e linka o rádio. Bom, lembrar também que floresta, né? Regiões de árvores, são consideradas como se fosse chuva para o AIMEX. O AIMEX é um sinal mais robusto, né? O tipo de modulação, o tipo de tamanho de onda, 5,4, 5,6 centímetros, que você consegue passar nesses obstáculos. O AIMEX, você consegue um link com uma tempestade absurda na cidade e ainda manter de pé os rádios. Isso já é mais difícil o Wi-Fi pela característica da onda, né? Então, já foi pensado esse tipo de telecomunicação para situações adversas, como florestas, né? Que florestas você enxerga como se fosse um monte de água à sua frente, que é uma árvore, né? Árvore é a água mais obstáculo físico. E chuva também. Chuva, né? Pô, chuva vai fragmentar meu sinal. O AIMEX já está suscetível bem a isso. Ela já consegue passar por esse tipo de interferência bem legal. Aqui um exemplo, né? De um site survey, uma análise de ruído, né? Então, você levanta todos os pontos. Os MAC address aqui, um sniffer, né? Isso aqui é um eavesdropping, né? Um ataque de AIMEX, Wi-Fi, né? O mesmo nome. E você vê a frequência que a galera está trabalhando. Espaçamento de onda. A AIMEX permite 10, 20, 40, né? Espaçamento. E aí você vai ver onde você vai trabalhar. Eu sei que tem um sinal forte aqui, a menos 70 dBm. Então, tem um ponto importante. Aqui já é 5.2 GHz, 5.8, 5.4, 5 GHz. É uma área proprietária. Então, eu vou trabalhar onde? Eu vou ver a posição da minha base e delimitar onde vai ser o meu ponto de configuração. O cliente também, não só a base, mas o cliente é importante fazer também a análise de espectro. Faz o cliente com o pessoal instalado. O pessoal de campo está lá instalando, pá. Beleza. Verifica sinal counting. O cara vai, faz uma varradura de espectro, vê quanto está chegando. Ele começa a jogar para as bases de sinais, vê se chega de volta. E aí você vai ter uma base SNR. O SNR é importante para você realizar o link. Por exemplo, em WiMAX, 6, 7 é o mínimo que você consegue de SNR para linkar. É uma escala logarítmica, tem um cálculo, depois a gente pode ver. Mas, aqui, você coloca o ponto de acesso minimamente ali em 5, 6. 6, 7, vai. 5 ainda é um link bem defasado, está com 40% de perda, mais ou menos. Agora, também tem outro caso. Quando você está estourando 39, a partir de 38, 39 SNR, você já está saturando o rádio. Ou seja, o sinal está muito forte. Quando você tem uma estação, isso é um problema clássico, que eu falei do balanceamento, né. Você está próximo a ERB, a ERB está com a potência alta para jogar lá longe e tal, etc. Beleza. Os pontos próximos estão aqui saturando o sinal, está muito forte. Isso também tem problema, você tem um limite. 38, 39 já começa a perder pacote tão forte que está o sinal. E 5, 6 está bem fraco lá. E aí você tem os channels. Aqui uma variação de 20 MHz, 5, 5, 5, 5, 2, 5, 5, 4 e assim por diante. Até 5, 7, né. Nesse caso aqui para 5, 4 GHz. Aqui é uma outra varredura em 5, 8 GHz. Com espaçamento aqui um pouquinho diferente, né. Trabalhando para 5 MHz de espaçamento por channel. Você já consegue chegar a 20, diferentemente do Wi-Fi, né. Tem um limitante. 11, né. No padrão japonês 14. Aqui você consegue ampliar de acordo com a quantidade de MHz que você determina na configuração. Uma colocação ali. Por exemplo, aqui frame count, 6454 channel 5765, ó. Aí precisa ver se foi antes de espalhamento de teste ou foi depois. Isso aqui é uma base minha possivelmente nessa configuração. Se eu tiver com esse CID marcado. Se eu não tiver, aí já pode ser um outro ponto de interferência, né. É assim que se verifica. Você não enxerga as coisas, né. Você tem que analisar sensores. E essa é a resposta que o sensor te dá, né. Perceba que essa base com frame count alto, ele está com SNR baixo. E aí o que você faz para melhorar? Ou você sobe lá fisicamente e vira antena. Ou você pede em rádio para o cara lá e fica olhando em tempo real. Vai para a direita. Aí, para, 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 para. Aí, aí. Beleza, parou. Então, não, não, não. Para a esquerda. Assim você vai direcionando o pessoal em campo para isso, né. Aqui é o esquema da potência de rádio, né. Então, você tem a U, que é a Access Unit, né. Que é o Outdoor Unit. É importante saber que um tipo de rádio AMX, ele é dividido em duas partes. Uma que fica indoor. Perceba o I aqui. I-D-U. O-D-U. E tem um cabo CAT-6. Aqui está CAT-5 cable, mas é CAT-6 cable. Esse cabo, ele vai mandar dados e energia para a unidade. A parte indoor, ela fica um rack, né, comum dentro da instituição, local, instalação. E sobe esse cabo protegido, já com uma malha, toda a parte de terra, tudo certinho. Você já faz o aterramento aqui embaixo e manda isso para cima. Quando chegar na unidade externa, né, geralmente no telhado ou numa herbe, né, você tem um equipamento lá que tem a antena. E ele tem toda a lógica, né, eletrônica lá dentro desse equipamento, protegida por uma embalagem IP68. IP67 e IP68. IP67, chuva, intempéries, poeira, etc. Ou alguns equipamentos até IP68, tá. Bom, nesse caso aqui, o que é importante saber, né, a ideia, o objetivo nosso aqui, é você ter uma sensibilidade com o recebimento no sinal em dBm, SR, que seja menor do que a potência recebida, né. Então, você tem que otimizar todo esse processo aqui de perdas que você tem no envio, né, de forma que você consiga receber um sinal que seja interessante para o seu cliente. O SU, que é o subscribe unit, né, que é a mesma coisa que a unidade AU, só que ele é cliente. Então, ele tem uma unidade externa, a ODU, outdoor e indoor, no mesmo processo com o cabo de comunicação em dados, nesse caso. Bom, quais são os pontos de perda? Ponto de perda, o LT, é a perda do cabo. Então, você tem aí 20, 25 metros para trabalhar no máximo com esse cabo PoE, né, que é um power over ether, né, que está mandando energia e dados, né, CAT6. Você tem o ganho da antena, que também oscila, né, então, por exemplo, uma região de envio aqui de dados da unidade, né, isso aqui é uma região problemática, próxima a ela. Fora, dependendo da configuração, você tem um ponto de ganho interessante. Você tem a perda na transmissão, né, na transmissão da longevidade do terreno, geograficamente falando, quilômetros, metros, etc, LFS. E você tem o ganho do receptor e a perda do cabo do receptor. Aí você tem essa fórmula aqui, que você vai ter que levar tudo isso em consideração, né, enquanto tiver habilitado um dado que você tem essa potência de pé, né, IRP, né, e aí isso aí você tem que otimizar, sempre buscar esse objetivo aí, que você consiga receber, mesmo com todas essas perdas, a informação dos lados do seu cliente na subscribe unit, né, que é a unidade. Lembrando que o IMAX é 1 para N, né, você pode trabalhar 1 para N até N para N. No caso aqui, pensando numa U convencional, access unit, você está trabalhando uma unidade para um cliente nesse exemplo, mas você pode ter N clientes pendurados, a mesma U. Bom, tipos de antena. As antenas das bases são totalmente diferentes das antenas dos clientes. Então, por exemplo, uma antena direcional, né, no caso é assim que é feito, você sobe, ela é uma antena direcional focada para a recepção do dado, depois tem toda a teoria de antena, mas só focando do ponto de vista mais técnico do operador que está colocando lá o equipamento. Você consegue fazer down tilt, né, no equipamento para colocar lá a posição da antena num sinal melhor, né, e calibra-se isso dentro da unidade cliente. Agora, a parte de base, ela é um pouquinho diferente, você tem as setoriais, né, que você consegue dividir, são muito utilizadas em base, 180, uma de costa para a outra, né, 120, é configuração de 3, tem uma figura aqui, 90, 4, então quando você está na rodovia, quando você está olhando uma herba, uma torre, tenta observar, olha, são quantas antenas tem naquele setor que foi criado, né, são 4, então uma 90 graus, você já consegue ver isso, agora que você sabe, você consegue analisar, 60 graus, regiões altamente, com densidade alta demográfica, por exemplo, São Paulo, né, uma configuração interessante, aqui é um desenho de uma configuração 90 graus, né, só que isso você tem que trabalhar muito bem pela polarização das antenas, porque é uma interferência intrínseca do modelo entre elas, né, idealmente é você separar essas unidades do mais distante, e a configuração que você faz de potência tem um limite, né, porque senão uma vai entrar dentro da interferência da outra, né, então tem que mudar, que é um channel, é um setor diferente do outro setor, e por aí vai, e dá nomes bem específicos na configuração. E tem uma antena diferente que às vezes é utilizada em base, que é a Omni, né, a Omni radia 360 graus, por exemplo, uma dessa antena aqui setorial, você alcança aí 8, 10 quilômetros, né, eu já consegui enlaces com antenas ponto a ponto de 42 quilômetros de distância, né, então tem uma distância que já tem problema de curvatura da Terra, né, você já tem que dar um tiltzinho, um tiltzinho e tal, né, a partir de 40, 50 quilômetros já tem essa questão da curvatura, a Terra, por incrível que pareça, é redonda, né, então você tem que colocar ali, né, para dar um tilt ali para o sinal ficar melhor, né. Bom, nesse caso, então, na Omni, ela tem 360 graus de radiado, ela manda para todas as regiões como se fosse uma circunferência, só que a potência é menor, então você vai conseguir no máximo um enlace desse cara aqui de 6, 8 quilômetros, devendo a qualidade, né, e potência da sua antena. Então aqui está um exemplo de uma configuração de uma Herb, né, perceba que o projeto de infra da parte mesmo da telecom, o projeto de comunicação, ele é bem mais detalhado, você tem que pensar todas as questões como uma obra de engenharia, né, então é uma área que você tem que planejar muito antes de executar, até pela questão do custo, que não é baixo também, né. Então, por exemplo, uma Herb aqui, eu tenho uma parte de que eu posso fixar as minhas antenas, aqui é uma configuração possivelmente de um 120, né, tem um painel aqui, com um braço, né, um painel, 120 graus, 120 graus, e lá atrás 120 graus, né. Lembrando que você tem um ponto de abertura de 60 graus para colocar, no caso, um terminal, né, depende da altura, tem uma legislação para isso, uma luminosidade para a parte aérea, né, então, ah, o avião já sabe que tem uma luz lá, tem um ponto máximo, então, geralmente você tem uma distância de um metro e meio, dois metros em cima da Herb, e também a parte de aterramento para raio, né, que você tem que formar a ideia de um guarda-chuva, e isso geralmente também está localizado ali, em cima da estrutura da sua Herb, né. E há projetos específicos para isso também, que tem que estar aterrado em solo, tem um padrão Winston lá também, se você quiser fazer um outro tipo de para-raio, é uma parte mais elétrica da coisa. Na antena omidirecional, você pode direcionar, colocar ela abaixo da, se você tiver um setor aqui, um setorial aqui em cima, você tem que estar no mínimo dois metros para poder colocar uma omine, né, Então, a omine, ela vai irradiar, né, como se fosse um cilindro nessa região aí, circular, mas fechando aquela região de acordo com a configuração que você fizer. Aqui tem dois exemplos, né, um setorial 120 graus, aqui está o operador colocando elas e ajustando as posições, enquanto no rádio lá embaixo você está configurando o quanto ela tem de potência, né. Perceba a unidade aqui, unidade ODU, ligada externamente a um cabo para a antena setorial. 120 graus é a distância entre cada braço, né, o ângulo, né, entre cada braço, a distância pode ser de dois metros, um metro e meio, de acordo com o ponto central, né. Aí você forma, isso é bem interessante, bem comum. Perceba aqui a luz de emergência, né, que é a luz de aeronavegação, e aí o para-raio fixado ali, um metro e meio acima da estrutura, até mais um pouquinho. Aí você desce o cobre lá embaixo e aterra o ponto. Esse aqui é a configuração de uma base, tá, uma base de três setores. A OMN direcional é um pouquinho diferente, aí você joga a caixa hermética aqui, sobe um braço de mão francesa, a ODU, e aí você sobe o seu, como se fosse um bastão mesmo, uma antena OMN, que vai formar ali, como eu falei, um cilindro, naquela região de link. Perceba o uso aqui de caixas d'água, muito comum, né, as estruturas que já estão acima dos solos e são públicas quando o projeto é público. Bom, e o rádio cliente? Essa antena direcional, ela tem um comportamento aqui no gráfico, né, sempre olhar o datasheet dela, você vai ver aqui em cima do lóbulos, glóbulos, lóbulos, né, de antena. Perceba que ela irradia pouco atrás, mas tem uma radiação aqui atrás e ele vai linkar sempre focado na parte direcional. Isso é um típico gráfico de antena direcional, você tem que apontar ela para a posição. Então perceba que isso é um tipo de equipamento, toda uma fixação legal, e você vai dar os tilts e virar de acordo com a posição de herbe. Como eu falei, ela tem a capacidade de linkar em fresnel, né, quando o sinal acaba passando o ponto de loss, de N loss, com uma visada obstruída, dependendo da configuração e ajuste fino que você faz no rádio, em configuração você consegue linkar, o que é muito legal. Então aqui, né, aqui é a etapa de projeto, basicamente resumindo o que eu falei. Então você tem lá uma torre de 12 metros, às vezes a caixa d'água é 20 a 30 metros, né, aí você linka sempre a parte externa, né, o ODU. E tem o backhaul, também você pode fazer um backhaul. O que é o backhaul? Backhaul eu falei até agora. É você linkar toda a parte de herbe pelo ponto aéreo. Então, por exemplo, esse BU aqui que é um backhaul, ele está linkado, mirado para uma outra base, que está em outro ponto da cidade. Então eu faço um ponto a ponto de quilômetros de distância, chega o sinal aqui, codifico esse sinal e envio ele em homem direcional. E assim eu ilumino, né, e a gente fala iluminar, é o ponto de acesso dentro de um bairro novo. Essa é a ideia do zoom backhaul homidirecional, que é muito comum também nesse tipo de projeto. Aqui também você pode simular cálculos, né, de espalhamento de espectro na cidade. Então você calcula, pois que você tem todas as configurações, pontos de antena, como vai funcionar, você faz espalhamento de espectro, espalhamento de espectro, de acordo com o que você configurou e simula para ver as regiões. Essas regiões vermelhas aqui que tem o sinal, mas tem regiões de baixada, né, ou atrás de morros que eu não consigo chegar. Então aí você começa a olhar áreas de sombra, fala, pô, esse bairro é importante aqui, o que eu vou fazer? Então, ah, vou ter que melhorar o sinal, aí simula, aí você vai vendo até fechar todo o seu polígono aí, que é uma tarefa um pouquinho árdua. E aí tem a parte dos equipamentos, né, como eu falei, aqui só a parte de gerenciamento e bridge, todo o rádio AMX é bridge, tá, é como se fosse um access point, ele não faz roteamento. Então para geração de frame com backbone interno, ele só vai transmitir e enviar. Então ele vai funcionar transparentemente como uma bridge. Tá, aí você tem o link de acesso, a unidade que é interna e externa, ou DU e DU, uma parte de gerenciamento, que é configurável via Teonet ou via, por exemplo, web, uma interface web ali embarcada, e você configura equipamento utilizando, por exemplo, um notebook. Aqui são exemplos de equipamento da linha Alvário, eu falei, tem outros fabricantes, a Motorola e por aí vai, né, os Canops e outros também que surgiram. Aqui só mostrando, né, então aqui um exemplo de uma SU, aqui eu tenho um exemplo de uma AU, uma ODU de AU, aqui um chassi de ODU, aqui os painéis, aqui uma antena homem direcional, aqui atrás um painel setorial, aqui é um link SU IMAX linkado atrás com uma Wi-Fi, essas duas Wi-Fi antenas que eu posso colocar em parques, e aí só para vocês verem a linha Breeze Access VL, que é multiponto, um ponto link a vários outros. né, então a base sempre, ela é bem mais cara, né, você precisa de todo um cuidado na hora de implantar, é bom a proteção toda a parte de aterramento, né, e a SU também depende do tipo de link que eu quero, o throughput do cliente, isso é importante falar também, tá. Então, por exemplo, eu tenho um cliente lá que é uma, sei lá, vou linkar o cemitério público, eu vou meter lá 100 mega para o cara, não precisa, então eu vou ter só um link lá simples com o throughput baixo lá, então beleza, compro uma SU 3 para aquele lugar, já é mais barato. Ah, mas agora melhorou, o cemitério agora, sei lá, está linkado na frente, é alguma coisa que eu consigo fazer um backhaul, eu preciso de um link maior, beleza. Então você compra o upgrade e vai aumentando a capacidade do link, de acordo com o hardware mesmo, né, só tem uma mudança de firmware lá, que ele se torna de SU 3, 6 ou 54. Então, a instalação física tem três dívidas de aterramento, do pino, do rádio, da ácido, do para-raio, como eu falei, a proteção IP67, tem vedação waterproof, né, para a água não entrar no rádio, tal. Aqui é o exemplo também dos tipos de fixação, né, por exemplo, com datasheet, é uma forma mais física da instalação dos equipamentos, né, isso é feito só para vocês terem curiosidade para mostrar como é feito, né, tem todo um kit aí que você tem para fixar tanto o SU, que é cliente, subscribe, como a U, que é access unit. Aí as formas de interação, aqui pensando um pouco na parte de rede, se eu tenho um servidor de HCP, como eu falei, é bridge, tá, o servidor de HCP, perceba, ele está atrás da BU, se é ponto a ponto, ou da U, que é a base, e está aqui atrás, beleza. Então, eu tenho, ele faz bridge e manda lá, por exemplo, um cliente, ou um cliente RB é cliente de ponto a ponto, SU é cliente de ponto, multiponto. Posso ter só envio da internet direto, então eu ligo esse AU, diretamente aqui a estrutura, configuro, direto acesso à internet, mas o DHCP fica na SU, posso inverter de acordo com o caso, implementação do projeto. Posso ter separado DHCP de um lado, DHCP do outro. Eu sugiro sempre a utilização de routers, né, chegou ao sinal do SU, separa o que é a parte aérea do que é a parte de dados. Tem um roteador aqui que conversa com todo o roteamento estático contínuo, né, que você tem local, FreeBSD da vida, um PFSense, é uma distribuição, o Linux, você consegue programar isso daí de forma bem interessante para ter uma estrutura bem gerenciável, tá. Bom, algumas coisas de comissionamento da parte telecom que funciona nos rádios desse tipo de padrão. Uma delas é o country code. Country code é o código do país, entre aspas. Então, você tem country codes para o mundo todo. Então, de acordo com o tipo de país e a forma como trabalha o país dentro da telecomunicação, no caso do Brasil, a Anatel, você tem um código que você aplica, né. Então, Brasil lá, código 55, pá, vou aplicar. O mesmo código, geralmente, a telefone, é o mesmo código que você aplica ao country code, né, Brasil mais 55. Então, vou lá, pá, tem o DFS já determinado. Por que que eu preciso? Velho, você está colocando uma antena num local, você não sabe se tem aeroporto perto, tá, o que que funciona ali naquela cidade, porque você está trabalhando em outdoor numa cidade. Então, o negócio, tem um monte de coisa rolando ali. Então, tá, frequência aeroportuária, está no DFS do mais 55. Às vezes, vou contar um caso que não. Bursting mode, que é a forma de rajada como trabalha, se eu posso habilitar ou não naquele país. Algumas coisas de modulação que são permitidas, que a Anatel permite ou não, e por aí. Frequências disponíveis, banda, e aí vai. As formas de segurança, tudo isso está no country code. DFS radar. Isso é uma forma que o rádio, a USU, tem de se proteger contra um problema, por exemplo, num acidente aéreo, tá. O que que é acidente aéreo? Imagina assim, eu tenho um radar, radar, lá o Sindacta brasileiro, tem quatro ou cinco regiões de Sindacta, que gerenciam os aeroportos no Brasil. Então, beleza, eles têm um radar que está verificando os pontos dos aviões, e existem frequências de operações ali. Então, o que que é feito o DFS? O DFS é uma forma do rádio, se ele verifica uma aeronave que está enviando o sinal, que cai dentro da mesma frequência que algum ponto de operação você tem na sua cidade digital, no seu hardware de AU, o que que ele faz? Ele derruba a cidade. Então, a cidade cai aquele setor, e aí você, e gera log, falando DFS, que você está batendo num sinal em determinado momento de um avião. Isso acontece, pessoal, não é fake não, acontece, eu já passei por isso. Então, você pega lá, tem um sinal do avião, ele mostra, DFS log, cai, depois dá um tempinho e ele volta. O que que você tem que fazer? Quando você olhar esse tipo de DFS log, por isso que é importante olhar log, monitorar, aí você vai pegar e falar, olha, vamos tentar mudar o channel, vamos ver se tem alguma coisa diferente aqui para mudar essa situação desse setor, porque senão vai ficar caindo toda hora, que tal hora um avião, tal dia, passa ali, dessa aviação comercial. Então, é importante você avaliar isso, se tiver log disso, avalie as posições, os horários, ou mude todo o setor, reconfigure, para você não ter problema, porque o rádio está preparado para isso, ele vai cair mesmo. Aí você fala, pô, cai o setor, todo dia na hora do almoço cai lá o setor X seu. Pô, não é coisa do demônio, caiu por algum motivo, olha a log. Bom, Operator SSID, isso é uma coisa interessante. O que é Operator SSID? Operator SSID, quando você tem, assim como você tem SSID no Wi-Fi, no Alice, você tem o SSID aqui dentro, que é o nome da rede. O que é legal é que você, cada setor, você cria nomes. Então, só setor A, setor B, setor C, setor D. Beleza. Mas eu posso ter um Operator SSID, que é um Operator SSID, que é um nome para todas as redes, cidade e tal. Então, sei lá, Araras, cidade Araras, tem o setor A, B, C e D, legal. Mas todos eles respondem a um Operator SSID, Araras. Mas qual que é a vantagem disso? A vantagem quando você sai para campo, você programa todos os SSIDs e Araras. A hora que o cara levantar a antena no telhado, que é o seu cliente, ele vai ver, mostrar, vai se linkar em qualquer canto. Então, caiu, ou vamos falar que ele consiga virar para um lado, ele é setor A, setor C, setor D, você consegue pegar vários. E aí, com calma, com ajuste fino, você vai vendo qual que é o melhor setor para fixar o rádio. Uma outra vantagem do Operator SSID, vamos falar que um rádio enxergue dois setores. Por algum motivo, uma herba e caia o sinal. Pá, acabou a força, sei lá o que aconteceu, o gerador caiu, não sei. Caiu, pá, perdeu o sinal. Se você está com esse setor habilitado, o Operator SSID, automaticamente ele vai linkar na outra. E aí vai ficar de pé o seu ambiente de telecomunicação. Então, é importante saber que no ambiente, no meio aéreo, os rádios são half duplex, eles não são full duplex, ou envia, transmite, half duplex. Tem um envio com o comitante, mas é half. Concatenação, você pode concatenar pacotes maiores e depois mandar para o rajada, burst. Então, burst concatenation dá para habilitar. Desde que você faça a USU. E uma coisa interessante que é o promíscuo code, que é o modo promíscuo. Como é que funciona isso? É o que eu estava avisando, explicando. Então, tem um link de rádio, para você linkar rápido. Beleza. Isso é importante para o evento. O cara está lá fazendo um evento na praça tal, que é um link na internet. Beleza. O cara sobe lá, pá, coloca o link, deixa o Operator de pé. O que esse Operator faz? Prodep AC, Prodep AB, Prodep A. Beleza. Esses são os SSIDs. Eu tenho o meu rádio cliente na praça. Eu vou criar lá um Prodep AX. Beleza. Quando o cara sai com a estação, esse TV, pá, o cara sobe, monta, quer fazer um vídeo em tempo real, levantou, pá, colocou, fixou. Esse cara, o Operator de Prodepics, ele vai ser o quê? Promisco. Ou seja, ele pode entrar em qualquer uma das herbes, né? Modo Promisco. Então, o cara pode trabalhar com todas as herbes ali, ao mesmo tempo ele linka em todas, né? Então, é isso que quer dizer o Modo Promisco, né? Enfim, não fui eu que inventei isso. Essa figura sim, mas o Modo Promisco eu não fui eu que inventei. Beleza. Então, aqui é um exemplo também do Best AU. Então, você entrou no Modo Promisco, viu quanto está melhor? Aí tem uma configuração no rádio que você fala qual que é a melhor de todas, né? Então, o cara está na praça, o senhor está fazendo um evento lá, subiu, pá. Opa, eu estou rodando na A e na D. Beleza. Qual que está melhor? Eu habilito Best AU. Aí o Best AU eu vou virando, ele fecha e fixa na AU que tem um sinal melhor para mim. E aí eu fixo e fica trabalhando ali. Vamos falar que cai a uma. Eu habilito, desabilito, habilito o ponto de Promisco e linko na outra. Então, o cara continua mantendo o link de acesso. É assim que funciona esse tipo de rede I302-16. Fator de Fairness, também é um ponto importante em Telecom. Fator de Fairness, ele tem 25% de perda, que é natural do processo de transmissão. A gente viu aquele gráfico lá, né? Então, isso vai mudando muito em relação à distância. Isso é um negócio complicado, porque tem um efeito que você, às vezes, se usa mais próximas à base, você tem que avaliar prioridades. Vamos imaginar que sua ERB está aqui, sua estação base. Ok, beleza. Só que você quer linkar pontos no máximo a 5km. Beleza. O que vai acontecer com o ponto na área rural a 20km? Vai linkar? Vai. Só que esse fator vai ter uma perda absurda em relação a esse, porque você configurou exatamente a maioria do seu setor para 5km de distância. Então, quando você tem um setor de 5km de distância, mas cai um ponto longe, esse ponto acaba prejudicando o setor inteiro. O que é ideal fazer? É você setorizar de modo diferente. Eu quero colocar uma área rural? Beleza. Coloco um ponto a ponto e aquilo linka a área rural. Ou não. Deixo só um setor para a área rural, que daí eu ativo o ferns mais distante. Vê de 5km, 20km. O rádio, daí ele começa a trabalhar de forma melhor. Isso é muito comum. Às vezes o cara chega lá, pô, minha cidade está complicada. O bairro mais distante, lá naquele setor, está atrapalhando os outros rádios mais próximos. Isso acaba acontecendo. Tipo de segurança, criptografia de meio aéreo. AES, Advanced Encrypt Standard. O app FIPS 197, que é proprietário. Então, geralmente, você utiliza AES. Em SUs, você tem também a questão de perda de throughput. Na SU3, você tem uma perda bem grande se você coloca um AES ativado. Então, é legal trabalhar com uma 6, uma 54, no caso dos equipamentos aqui que eu estou comentando. Enfim. Tem o per SU Distance Learning, que é quando você aprende aquele Fairness Factor de acordo com a distância da última SU. Então, ele avalia o setor inteiro, pô, pode ter uma SU distante a 20. Eu vou aprender com ela ou vou aprender com as próximas? Se você quer habilitar a distância da maior, você aprende com a última ou com a distância das próximas. Tem um parâmetro para isso. E você acaba configurando, calibrando o seu setor de colocação da sua SU. Isso é uma coisa interessante também. Às vezes, o cara rouba aquele rádio, acha bonito. Vou falar que ele liga em algum ponto. Dependendo do que você estiver, pela distância que dá do sinal per SU Distance, você sabe mais ou menos a região onde está que o cara ligou o sinal. Isso é bem interessante também. Bom, uma coisa importante também, não só para a parte de segurança, mas para a parte de qualidade de serviço, é VLAN. VLAN é prioritário o uso dentro de camada 2 para o IMAX. Então, uma delas é a Q&Q, que é o padrão 802.1 Q&Q. Assim como as VLANs de rede, que a gente está acostumado, você tem que separar as VLANs setoriais, porque você vai dar QoS da qualidade de serviço de acordo com o tipo de dado que chega. Lembrando que o IMAX é bridge de equipamento, ele vai passe de direção, ele não fica analisando. Mas eu posso segmentar pacote via utilizando a ceifação, threshold, corte via VLAN. Então, você pode implementar em suíte inteligente, assim como em redes, mas você pode marcar também dentro do rádio. Isso é legal para você configurar as bases, para não deixar ninguém hackear. Por exemplo, você separa uma VLAN que o cara não sabe, é só essa VLAN de gerência, VLAN de configuração, VLAN do uso dos clientes e por aí vai. Comissionamento é uma parte muito importante. Outra coisa interessantíssima é a política de Siri e Mir, que você consegue configurar no rádio. Então, por exemplo, qual que é a ideia? Se tem uma fila de alta prioridade e uma de baixa prioridade, os pacotes em comum que estão chegando. Beleza? Ótimo. Vamos falar que o meu setor está ruim. Vamos falar que está oscilando muito, sei lá, está acontecendo alguma coisa ali na cidade, tem uma interferência aqui, está meio oscilando. Ou o sinal da internet oscilou. Então, e aí, quanto que eu vou dar de máximo de banda para aquela escola? Aí você pode limitar. Olha, no mínimo eu queria que você mantivesse 1 mega. No máximo, em uma situação boa, de ar seco, etc., coloca aí, sei lá, 10, 20 mega, 100 mega, não sei. Então, você determina isso. Mas é claro que você tem que ter a borda com o link que corresponda. Então, eu tenho lá, sei lá, vamos falar, 900 mega para distribuir em todos aqueles sites, aqueles pontos. Então, pegue lá o valor mínimo que aquele ponto vai acessar no pior caso e no melhor caso que eu vou colocar. E ele vai gerenciar isso para você de acordo com a situação do meio aéreo. Então, telecomunicação nesse processo é complexo, o negócio muda o tempo todo. Estação doando de um jeito, do outro, tem umidade no ar, tem um monte de coisa aí. Eu falei, obstáculo, tem uma série de... É tudo feito para dar errado. Você fala assim, nossa, como funciona? Funcionar é um milagre, né? Bom, também a qualidade de serviço você pode priorizar também por pacotes. Não vou falar que eu tenho muita questão de vídeo, surveillance, vídeo monitoramento de cidade. Beleza, habilita o DP, né? Lembrando que o DP é claramente focado a pacotes de vídeo, áudio, etc. VoIP, o DP. Ah, não, eu quero dados mesmo de sistemas, TCP. Ah, preciso dos dois. Você habilita prioridade para os dois, você não habilita prioridade para nenhum. Então, enfim, precisa ver isso. Ah, tem uma aporte específica num sistema que todo mundo utiliza. Habilita com o QoS também priorizando esse tipo de pacote. Isso vai melhorando justamente a forma como a sua rede funciona de acordo com essas tratativas que você faz de configuração aí que são importantes. Importante, como eu falei, é monitorar. Olha, tal dia da semana, olha como é que foi o funcionamento. Deu pico de manhã, caiu na hora do almoço, deu um pico de dados, tal. Sei quanto foi o tráfego naquele localidade, naquele site, naquele cliente. Tráfego de entrada e de saída. E aí eu vou vendo, vou monitorando o tempo real. Opa, tal dia não funcionou, por quê? Sábado e domingo, né? E assim por diante. Tem que monitorar todos os seus pontos. Opa, ficou sem funcionar há três dias, vamos lá. Liga lá, o que aconteceu? Você não ligou o equipamento? Ah, não, a escola não funcionou. Ah, tá bom. Ó, o que aconteceu? Não ligou? Ah, tá sem funcionar, mas ninguém avisa, né? Então, essas coisas que têm que ser monitoradas aí em tempo real com os clientes dos sites que você está trabalhando. A questão do mesh que eu falei, então o tipo de antena que faz mesh Wi-Fi junto com o IMAX é essa daqui, né? Que é essa chifrudinha aí que você coloca baseada no IMAX junto com o Wi-Fi, né? Para iluminar a área pública, a praça, né? O mesh também, como eu falei, é muito utilizado aí quando você está migrando as duas tecnologias LAN e MAN, né? Aqui é um exemplo de mesh vídeo. Então eu tenho o IMAX chegando aqui, mas eu tenho também um video surveillance e ainda eu tenho Wi-Fi, né? Então, aqui Wi-Fi, IMAX e ainda video surveillance. Então é bem um ambiente aí que você está usando tudo isso. Então tem um ponto de acesso e mais o IMAX e mais vídeo, né? Então perceba que numa estrutura simples você consegue linkar tudo. Isso foi uma grande vantagem que o IMAX trouxe e depois popularizou mais com as outras tecnologias que vieram depois. Mas é um grande legado que ficou. Uma outra coisa importante falar no padrão é a parte da camada 2. Como eu falei para vocês, a decisão da camada 2 em laço é importante para a parte de correção de erro, né? Correção de erro, fluxo, controle de fluxo, né? E a política de acesso ao meio. E a política de acesso ao meio do meio cabeado CSMA-CD, Carrier Sense Multiply Axis Collision Detection, né? Então o que é isso? É a portadora, detecção de portadora em meio multiplexado, que tem muitos dados ao mesmo tempo, vários canais, com detecção de colisão. Esse tipo de algoritmo, né? De política de acesso ao meio da I3-A2-A3, que decide lá, coloca um tempo lá, randômico, vê se eu mando. Então você vai mandar agora, pá, colisão, perdi o pacote. Vou mandar agora, no meio cabeado, pá. Vai colidir? Não sei, pode ser colido, o canal está obscuro, tem muita gente mandando. Beleza, eu espero randomicamente, 1, 2, 3, pá, mando de novo. Então todo esse é o processo que faz, espera um slot randômico, inicia a transmissão, back off, conta até 16, até mandar e chegar. Isso é o que eu utilizo o CSMA-CD até hoje. Ele inspirou o CSMA-CA, carrier sense, detecção de portadora em meio multiplexado, com colisão vazia, ou seja, ausência de colisão no processo de transmissão. Então é assim que escuta o meio antes de mandar. Então se eu tenho uma U, a U tem que ter CSMA-CA, default aí, padrão, dentro do seu processo de transmissão, e as SUs também na hora de transmitir, lembrando que são half duplex. Então está o meio livre para mandar? Então se eu tiver uma aleatoriedade, o vator random, verifico, transmito o quadro, teve colisão? Se teve, vou ter que retransmitir, se não, eu paro a transmissão. Isso também é utilizado de um jeito um pouquinho diferente, em Wi-Fi, mas o padrão Emacs é muito importante porque as estações, principalmente a base, ela tem que estar ligada o tempo todo com os clientes. Se cair um cliente, ele tem que tentar alocar aquele recurso. Então eu tenho que gerenciar isso em tempo real. Então esse algoritmo é muito forte, muito utilizado em todo o tempo de execução, por exemplo, num processo de telecomunicações I3-0802-16. Então aqui está o mesmo algoritmo, aqui de uma forma mais simplista, para o meio Wi-Fi, e aqui já com todos os pontos e parâmetros das pilhas que ele vai utilizar, dos pontos de balanceamento, se a transmissão ocorreu, dos feedbacks de Acnology, dos ACs, para ver se a informação chegar. Lembrando que há perda no meio aéreo, não tem como. 10, 15, até 20% é aceitável. O problema é como se o negócio começa a aumentar muito, daí você tem que falar, e aí, o que eu faço? Vou mudar um channel, vou melhorar a potência, vou diminuir potência, vou ver sinal, vou balancear setor, vou ver fairness factor, vou ver per se o distance learning. Então é um organismo vivo. Isso aí você tem que ver praticamente todo mês, ou até toda semana, dependendo da localidade, quantidade de habitantes, densidade demográfica, como eu falei, esse ambiente de MAM, Metropolitan Area Network, você tem que pensar nisso como se fosse um projeto com um monte de coisa que muda a todo momento. Bom, é isso. Essa foi a aula de 3.816, para a Metropolitan Area Network, da disciplina de princípios de comunicação e da engenharia de computação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.